E fala galera, começamos o meu vídeo aqui no canal, dá o vídeo até ensinar hein Galera, começamos o meu vídeo aqui, já vai deixando o seu like, inscrever no canal, fortalece o canal aí, ativa o sininho Se liga galera Robocop 540, engatado no bitrem Caçambeiro Se liga, conjunto preto Eu não sei porquê, mas parece ser cebola né, isso aqui Não sei porquê, mas Os caras colocaram cebola Mas eles já estão dizendo que é cebola, então é cebola, tá ligado né Vamos que vamos galera Vamos, bota a pressão, beleza Vamos ali pro rumo de São José do Rio Preto São José do Rio Preto só espera nós ali É o que liga Positivo ligão Aqui vamos galera Cê tá doido Bichão, bota a pressão, viu Ó, com belicho Ximaria Tô dando quebra de asa sem querer Tô dando a quebra de asa aí sem querer galera E vamos E vamos São José do Rio Preto nem tão longe Depois ali de Uberlândia aí no mapa do jogo né Fazer um frete aí Descarregar a cebola aí Os caras mandaram carregar a cebola nessa caçamba aí Tô entendendo é mais nada Não quer ver ninguém carregar a cebola em caçamba Não, vamos botar em 100 É 100 que nós vamos botar galera E vamos galera Pegar 100 por hora aqui nessa pista E botar a pressão, beleza Só quebra de asa Só olhar no retraso lá, ó galera Tive que fazer isso não galera Senão ia tombar ali, ó O carretinha de trás treme demais Cê tá doido O carretinha de trás ali Se balançar demais tomba Tive que fazer isso não é bom Você tá doido? O bichão tá botando pressão demais, viu? E vamos, galera. Hum. Chegando ali na polícia, galera. Vou ter que pausar. Todo mundo já sabe o que acontece, né? Espera aí. Só um pouquinho. Voltamos aqui. Polícia. Vamos aqui, vamos. Vai chegando em João José do Rio Preto. Vou botar a pressão aí pra não chegar mais rápido do que pode, hein? Aqui, vamos. Acabei de almoçar ali, meio-dia, né? Aqui. 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 Opa O show vai ralar mesmo Aqui vamos O almoço comi tanto que Bateu até um sono aqui agora um pouco Acho que eu vou tirar um bodinho, galera Acho que eu vou terminar de encher o tanque Ô galera, desculpa aí, o celular ficou sem memória Eu tive que parar o caminhão e o vídeo parou do nada Não tem porque o celular ficou sem memória Mas bora pro vídeo Só terminar de encher o tanque aqui na Java Vamos botar pressão Agora que bora Eu ia dormir um soninho, mas pensando Bem, vai adiantar minha viagem Dormo lá em São José do Rio Preto e vazo Aqui vamos Botar pressão Falta pouco tempo aí Pouco tempo não Falta pouco pra nós chegar em São José Aqui vamos, galera Ó o 40 janela aí Xemari Xemari Tenho nada a dizer sobre isso O que aconteceu, galera Por isso que eu não gosto muito de trazer bitrem, galera Porque sempre quando tem um bitrem Uma carreta que eu tenho esse acidente aqui nos vídeos Ainda bem que eu sei dar quebra de asa nessa bicha aqui Eu não tava dando de propósito quebra de asa Tá Correndo muito Aí ela Aconteceu isso Mas eu não gosto de dar quebra de asa Quebra de asa Na verdade eu dou quebra de asa com ela de boa Não tem mais É porque A carreta de trás balança muito Alcance a muriçoca aqui Que não bota pressão Agora nessas curvas que é difícil de 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 ultrapassar ele, viu Aqui vamos Na hora que eu pegar o embalo Eu já podo ele Já deu aquela gingadinha, né Aqui vamos Falei na hora que eu Atrapassar o sede É só pegar o embalo Aqui é cheio de curva, galera Chega da Dá medo Passar aqui dá medo, viu Dá medo demais, amigão Tá longe, hein Pra polícia Pra São José do Rio Preto, hein Ah, a polícia O da Viara de novo, velho 5,00 no jogo Isso eu queria tirar Não tem Córdoba de carregar A cenária Espera aí, galera Daqui a pouco eu volto Sendo aqui da polícia O da Viara agora Positivo Já tá maqui Botando pressão Cê tá doido Vamos ali Chega de São José do Rio Preto Já, beleza Tô logo pra puxar uma verdura Aqui, já tô doido Pra puxar uma verdura Vamos que vamos Que vamos, galera Ei, cê tá doido Só entrar aqui no Três de São José do Rio Preto E é Vamos seguir viagem Positivo Vamos que vamos, galera Cê tá doido Com o like Inscreva no canal Aí, já ativa o sininho Positivo Pra ajudar aí Nós Pegar mil inscritos Beleza Bora pegar mil inscritos É rapidinho Só ajuda Vocês compartilhar Pros amigos aí Se compartilhar Vai ajudar bastante Ó Só uma quebradinha de asa Pra vocês Tá aqui por dentro To me Obrigado, Deus O que vai, galera? Vamos ir pro posto Posto Agora de cavalo, nós corre Quero botar a pressão aqui, espera aí, ó Você tá doido Bora ver Aguenta, galera Não gosta nem de acabar com o pneu, hein Mais vídeo não terminado Pratezinho não terminado também Com sucesso Galera, fica com Deus Já deixa seu like aí Ajuda nós, hein Falou, hein Dá o GTS que já foi Ah, já fui Falou, hein Tchau